O que é o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente? Meu nome é Margarida Prado, sou advogada, represento a OAB no Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Tomei conhecimento que exatamente terça-feira que vem, às 10 horas, o deputado Marcelo Freixo está convocando uma audiência pública relativa às violações que vêm ocorrendo no Degas. Acho que é da maior importância. Ontem mesmo, no CEDCA, nós votamos talvez por uns 60 itens que são deliberações e recomendações, algumas relativas inclusive ao Legislativo, ao Judiciário e ações operacionais dentro do Degas e é muito bem-vindo que essa audiência pública seja convocada porque o número de violações de mortes, de torturas e mesmo de estupros e as condições que os funcionários vêm trabalhando no Degas, vários pediram licença de saúde porque há um esgotamento, há uma superlotação absurda, não há condições de trabalho, essas unidades deveriam ter sido fechadas e a precariedade do atendimento é uma unidade que estão sem telefone, sem internet, há meses que se você precisar pedir um médico, pedir socorro, você tem que usar seu celular particular. Quer dizer, falta de condições, há um desprezo do Estado, da Secretaria de Educação, da qual o Degas é vinculado, pelas condições absurdas de retrocesso no atendimento sócio-educativo que vem acontecendo em nosso Estado. Muito bem-vindo a essa audiência pública e que o trabalho seja efetivo e que se possam fazer encaminhamentos que eu quero acreditar que serão feitos terça-feira que vem. Obrigada. 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 Obrigada.